E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui nesse vídeo, galera, dois itens que estão em promoção no AliExpress e que hoje estão compensando demais, tá? É claro que eu quero ressaltar também algumas coisas que vão ser importantes nesse vídeo aqui, tá? Mas, enfim, os itens são SSD e memória RAM. Esses dois itens são muito interessantes também pra você poder dar um upgrade em seu computador. Obviamente que mais memória RAM vai ajudar aí pra você poder executar mais tarefas e também SSD pra você poder armazenar outras coisas, né? E são dois itens, mais uma vez, que se encontram hoje muitíssimo barato porque tá tendo uma promoção aqui, de fato, no AliExpress e são dois itens que, cara, estão com preço que você não sei se vai achar mais, cara, sério mesmo. Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem e até eu tô pensando... Não, não tô pensando não, vou comprar um SSD aqui, de fato, porque eu tô precisando. Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, espero muito seu like aí embaixo e conferir aqui alguns anúncios que eu separei pra vocês aqui que, de fato, estão valendo a pena e que até eu vou acabar aproveitando e comprando aqui alguma coisa pra mim. Então, mais uma vez, espero que vocês gostem e vamos lá. Então, vamos lá, galera. Olha só. Então, por que que tá tão barato assim, né? A primeira coisa é que estamos em promoção. A gente pode conferir aqui, ó. O primeiro SSD, que é esse aqui, ó, o Egito. Esse aqui é o SSD mais barato. Eu comparei com todos eles que eu achei ali, né, os mais baratos. E eu vou ver outros também. Mas esse daqui é o mais barato que tem. Bruno, esse SSD é ruim? Não, ele não é ruim, tá? Ele é padrão mesmo, enfim, padrão. Não é ruim, mas não é mil maravilhas. É normal, ó. Inclusive, deixa eu ver aqui. Ele tem 3 mil avaliações. A maioria, obviamente, BR, né? Ó, todo mundo aqui, ó, chegou e tal, etc. Então, é um SSD funcional. 240 GB tá custando 108 reais. Cara, isso aqui é muito barato. É muito barato mesmo. E vai até 18 horas a promoção. Eu vou postar esse vídeo ainda hoje, tá? Eu vou postar esse vídeo ainda hoje pra vocês poderem aproveitar isso aí também, ok? 512 GB, 200 reais, cara. Tá muito barato. 1 TB, 400 reais. Realmente, esse aqui, com certeza, eu indico. Tem uma coisa muito importante antes de entrar em questão de SSDs aqui a fundo a mais, né, em outros anúncios, que é o seguinte. Aconteceu uma coisa que é interessante vocês ficarem sabendo, tá, pessoal? E também falar por que você não deve ficar preocupados com esses SSDs aqui em questão. O que acontece? A chia, que é uma moeda de mineração, né, e tal, uma criptomoeda, começou a cair muito. E o que era usado pra poder fazer a mineração da chia? Era HDs e SSDs, tá? Principalmente aqueles HDs de 8 TB, 4, 6 TB, né? Quanto maior o armazenamento, melhor era pra você poder fazer a mineração da chia, né? Então, no caso, acabou caindo demais, tá todo mundo querendo se livrar desses HDs e SSDs. E aí, muita gente tava falando assim, né, até eu acabei me perguntando aqui, será que esses SSDs tão baratos no AliExpress não querem dizer isso, né? Poxa, a chia caiu, será que não tão querendo revender aqui e tal? Mas não por dois motivos. O primeiro motivo é que sempre teve esse CD barato aqui em AliExpress. A gente vai ver aqui, esse aqui, inclusive, é um deles, tá? Sempre teve SSD barato, sempre, desde a chia com valor alto, valor baixo, sempre teve. E outra coisa é que não compensa minerar chia com SSDs de baixa alocação, de baixo armazenamento. Então, mesmo assim, os de 128 GB, 240 GB, estão custando um preço muito legal. Então, assim, eu não ficaria preocupado em questão disso, tá? Se você fica preocupado, nossa, não sei o que, acabe não comprando mesmo. Compre aqui no Brasil e tal, mas, falando sério, dando minha opinião aqui, eu compro e acabo indicando também, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é um, tá? O mais barato. Próximo é o da Netac, já comprei também, gostei bastante. 240 GB, 114 reais, né? São 6 reais mais caro, mas, mesmo assim, também é um ótimo SSD. Esse aqui, ó, ele tem 400 de leitura e 370 de escrita. Esse aqui, eu não sei. Aqui, ó, o de 240 é um pouco maior. Esse aqui acaba compensando mais. Esse aqui é um pouco mais rápido. Mas, também tá num preço bem legal, tá? Esse aqui é um segundo SSD, então. O próximo SSD que eu recomendo vocês comprarem é o Golden Fear. Também comprei, já trouxe aqui no canal, já mostrei pra vocês. Inclusive, esse aqui eu comprei de 360 GB, 139 reais. Tá num preço bem legal. 240 está a 111 reais. Então, de fato, o Golden Fear é mais uma opção pra você poder acabar comprando SSD. Esse aqui, ele tem 12 mil avaliações. É muita avaliação. Quanto mais avaliação, mais confiável fica o produto, né? Olha aí, ó. 530, 445. Então, esse aqui também já tá um padrão um pouco acima do Engito. Mas, também, 6 reais mais caro. 5 reais mais caro. Também tá compensando, tá? Eu acabo recomendando esses aqui. Aí, olha só. Também tem assistência de VME, né? O M2 ali, que é um pouco mais rápido porque tem ali a entrada PCI. E, olha só. Esse aqui, 256, tá custando 170 reais. É um pouco mais caro, mas ele tem uma velocidade muito maior. Como a gente pode conferir, o de 256, ele tem 2.500 MB de leitura e 1.000 MB de escrita. É bastante coisa. É bastante coisa. E tá num preço bem legal. Realmente. O de 1 TB tá quanto? 542 reais. E aí, o de 1 TB tem... Olha só. Olha isso aqui. A velocidade de leitura é basicamente a mesma. 2.600. Só que a de escrita, ela acaba dobrando de tamanho. Com o de 1 TB, né? Vai pra 2.100. Aqui é 1.900. O de 512. Acaba compensando mais. Acaba compensando mais. Mas eu achei bem legal, galera. Então, é isso daí. Ah, e outra coisa. Não é só em SSD e memória RAM que tem promoção, não. Nosso curso também tá com promoção. Se você não pegou o cupom de desconto anterior. Agora, se você quiser desconto, Primavera 15, pra você ter 15% de desconto. Eu vou deixar o link do curso de montagem na descrição. Se você quiser aprender montagem de computadores do zero e... Enfim, montar sozinho o seu próprio PC, tá? Escolhendo as peças com devida tensão e etc. Então, ok. Basicamente é isso daí. Esse aqui é o SD NVMe. Ele não tem dissipador. A gente pode conferir, tá? Mas, mesmo assim, é um pouco mais barato. Agora, a gente vai partir pra memória RAM. Tanto DDR4 como DDR3. Que eu acabo indicando. Vamos lá. A primeira delas aqui é da Clisery, tá? Eu nunca sei falar esse nome aqui, mas ok. Beleza. Essa memória RAM aqui tem tanto DDR3 como também DDR4, ok? DDR3, baratinho. 4 GB, 1600 MHz, 60 reais. Eu lembro até hoje. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu acho que acabei falando já. Eu lembro até hoje que quando eu fui fazer o upgrade do meu PC em 2014, né? Eu utilizava lá uma plataforma LGA 775. E eu acabei comprando uma memória RAM de uma loja aqui perto da cidade mesmo. Eu lembro até hoje isso aí. 2 GB de memória, 1333 MHz por 120 reais. Foi esse o preço que a loja me cobrou. E parece que já estava junto ali a instalação, né? Mas 120 reais em 2 GB. E esse era o preço da memória RAM antes, né? Então, é um componente que acabou baixando o preço demais. Assim como os SSDs também. Então, 8 GB de memória DDR3, 117 reais. Já dá pra você fazer um upgrade no teu Core 5 de segunda geração, né? Tua plataforma ali DDR3. Deixa eu ver. Cara, olha só esse preço aqui. Tá insano. DDR4, 4 GB. Tanto pra Xeon, né? Que é interessante você colocar ali pra você poder ter um DDR4 ali. Realmente DDR4, sem CDCC. E também pra outras plataformas DDR4, né? 4 GB de memória, 244 MHz, 80 reais. 80 reais. É barato. Obviamente que compensa pegar a de maior frequência. Até porque, né? É o mesmo preço. É o mesmo preço. Exatamente. 8 GB de memória, 148 reais. E, ó, mais uma vez. Também não tem modificação no preço. Então, essa daqui realmente compensa mais. Ó, essa aqui. Essa aqui acaba compensando mais ainda. 8 GB, 3200 MHz. Olha aí, Felipe. 160 reais, cara. Apenas. E compensa mais que DDR4 de 16, meu Deus. É, 16. É. Ou não, cara. Ou se o cara quiser, né? Meter o pé na jaca mesmo, colocar 32 GB. 3.200. Ah, tá. Essa aqui? É, olha lá. Nossa, você dobrar, dá 320 reais. É verdade, é verdade. O Felipe teve uma boa observação aqui, ó. Já como ele é professor de matemática, olha aí, ó. Então, olha só. 2 vezes 8 GB vai dar 320 reais. E aí, se você optar por 16 GB, vai ter 347. Só que você vai ter ali a oportunidade de colocar mais memória RAM. Mas, enfim. Tá barato. Tudo que você escolher aqui tá barato, tá? Mais uma vez. 2 mil avaliações. Produto novo. Ainda não testei. Viu rápido. Enfim. A galera comprou aqui. Com certeza deve funcionar. Outra memória RAM. Essa... Não. Essa aqui é uma que eu vou comprar. Pode ter certeza absoluta. Se eu não comprar essa aqui, eu vou comprar essa SD, tá? Mais alguma coisa aqui, eu vou comprar. Essa daqui é uma memória RAM que eu já trouxe aqui no canal também. Que é a memória RAM da Juhor. Que é uma marca asiática, né? Que vende muito lá. E acaba exportando aqui pro Brasil. Essa memória RAM aqui, ela é uma das mais baratas que você vai encontrar aqui nesses anúncios. 4 GB, 2,666 está 73 reais. 73 reais. E detalhe, ela já vem com dissipador. Então, assim. É barato. É barato, velho. É barato. Se você acha que viu alguma coisa barata, você não vê essa memória RAM aqui ainda, cara. 8 GB de memória de 3.000 MHz, vamos ver, 155 reais. Cara, eu lembro que ano passado eu falei muito daquelas memórias RAM da Glowey, né? Que 8 GB de 3.000 MHz estava a 160 reais. Pois então, hoje elas estão um pouco mais caras. Até por isso nem entrou aqui nesse top memórias RAM aqui, né? Então, essa aqui realmente levou, cara. Porque, de fato, é uma memória RAM muito boa. Eu já testei, inclusive, acabei até revendendo para um conhecido meu. E, de fato, é uma memória RAM bem interessante, ó. Fica desse jeito aqui no PC. E 16 GB, 3.000 MHz, 330 reais. Memória RAM é o que, de fato, está valendo a pena aqui. E se você quiser dar um upgrade no teu DDR2 lá, está aí, ó. DDR3 também, ó. Muito baratinho. Deixa eu ver aqui, cara. 10 peças de 2 GB para você revender aí, ó. Ó, já estou dando um esquema de negócio lá, hein. 140 reais, cara. Você vai pagar o quê? 14 reais em cada uma? 14 reais e 39 centavos em cada uma. Ou, tu na tua PC com 8 GB de memória lá, olha aí, 130 reais, cara. Está baratinho também. Obviamente, isso aqui é usado. Aquelas que eu mostrei, a Juhor, a Chrysler, essas aqui são novas. Essa aqui já é usada, tá? E, para finalizar, essa memória aqui, muitas pessoas compraram e também tem uma altíssima qualidade. São memórias RAM da Asgard, tá? São memórias que têm um dissipador legal, têm RGB também para você poder customizar. E 16 GB de memória está custando 386 reais, tá? 3.200 MHz. São memórias de altíssima qualidade e também, obviamente, sobem um pouco até no overclock. Ó, ficam bonitos para caramba. 32 GB... É, só para quem realmente precisa, 32 GB, né, galera? Mas, 16 GB está bem tranquilo. Então, eu acabei fazendo esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês e vocês acabarem aproveitando essas promoções. Até porque, eu sei que tem gente procurando SSD e memória RAM sempre, porque são dois itens de expansão que são usados frequentemente, tanto expandir memória como armazenamento, né? Inclusive, você sempre procura uma plataforma que é possível você poder fazer essa expansão, essas duas expansões. Bom, e é isso daí. Eu vou deixar o link de algumas coisas na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. Foi um vídeo um pouco mais rápido, mas é interessante para quem quer e está procurando. É isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem. Tamo junto. E é nóis. Vamos sempre. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma